Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo. Galera, o seguinte, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um PSP Slim, que eu acho que é raro, tá? Isso aqui não é um unboxing não, tá pessoal? Porque isso aqui já foi aberto há não sei quantos anos. Só que eu achei interessante, foi em Búzios pegar esse console aqui, galera. Vou botar aqui a estatua. Fui em Búzios pegar esse console e sair daqui da minha cidade de Macaia só pra pegar ele, tá? Aí a mulher até fez um preço melhor, tá? Porque eu falei, ah, vou pagar passagem aí, vou sair daqui só pra pegar lá, tá bom. Aí fez pra mim por R$270, tá pessoal? Eu tenho achado até por uns preços melhores. E olha só que bonito. Depois eu vou para o PSP, tá? Muito manual, cara. Hoje em dia isso é raridade. Olha só o tanto de manual que tem aqui, ó. Aqui tá em inglês, né? Falando da PSM, que foi descontinuada aqui, né? Não tem mais. Mas tem um alergia pirata aqui, né? Esses jailbreak. Aí tem um manual aqui, ó. Tem em francês, sei lá o que. Esse aqui em português e espanhol. E tem esse aqui também, que acho que é de... Ah, tá. Esse aqui não tem... É... É, não tem. Não tem português, não. Mas é o modelo 3004, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Só que, cara, me animou muito, cara. Me animou muito, porque tá muito top. Vou mostrar aqui pra vocês. E veio com o MD aqui. Que é o disco, tá? Interessante que esse disco, ele não carrega, né? Porque, pô, fica nessa proteção. E é o Need for Speed Carbon aqui, galera, ó. É, então, galera, eu peguei ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui agora. Porque eu fui lá em Búzio e aproveitei de um tibu, né, galera? Vou deixar a caixa aqui, ó. Ó, aqui tem, ó. Slim e Lite, Playstation Portátil. E ele é dessa cor aqui, galera. Muito bonitinho, tá? Ó. Ele... Vou ligar aqui. Logo, ó. Ó. Vou ligar aqui logo pra vocês verem. Que... Ele é muito bonito, cara. Ele... Pô, ele era de uma criança. Aí eu parei, ele foi lá e falou, ó. É... Tô vendendo esse aqui do meu filho, porque... Eu dei um... Switch pra ele. Eu falei, beleza. Tem um monte de jogo. Então, já vou dar o reboot aqui, tá? Do desbloqueio. Pra gente ver todos os jogos. Ele veio bloquear, tá, galera? É... Quem encontrou comigo foi o marido dessa moça. Que tava tratando comigo. E ela falou, ó. Tá bloqueado. Eu falei, não, beleza. Que desbloqueio disso aqui hoje... É bobeira, né, galera? Eu gosto desse aqui, porque... Esse desbloqueio atende qualquer PSP. Então, eu peguei. Aqui tem um número de série dele aqui, ó. Eu vou tapar tudo. Não sei se vocês conseguem ver, mas é aqui, ó. Modelo 3004. E dessa cor, pessoal. Tá lindo, cara. Eu vou fazer um comparativo aqui. Do meu outro PSP. Esse street aqui. Pra vocês terem uma ideia. Porque esse aqui, ele é pesado. Ele é muito limitado também. E a imagem dele não é... Quando eu vi isso aqui, cara. Eu vi que a imagem realmente é muito diferente. É muito diferente, galera. Agora eu vou virar a câmera aqui. Pra vocês verem, tá? Tá. 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 E aí, pessoal. Eu vou abaixar um pouco o brilho aqui. Esse aqui é o brilho mais baixo. E, cara. Eu não sabia que PSP tinha Wi-Fi. É só você vir pra cá. E ir aqui, ó. Redes móveis. Porque no outro aqui que eu tenho, não tem isso aqui, ó. Eu boto aqui, ó. Aí aparece. Eu botei o meu Moto G8 Plus aqui, porque eu não uso. Aí, eu uso a internet. Daí, galera. Eu posso baixar jogo nele aqui direto. Eu venho aqui, ó. Rádio da internet. Aí tem esse aqui, ó. Homebrew. Aí, dentro dessa lojinha aqui, eu posso baixar o que eu quiser, pessoal. Aí fica bem mais fácil. Eu só vou desligar aqui o Wi-Fi, né? Pra economizar. Mas aí... Eu venho aqui, ó. E, ó. Eu já tenho... Ih, uma infinidade de jogo aqui. Eu tenho emulador de Mega Drive. Eu tenho... É... Master System. Eu vou entrar aqui no Mega Drive. Pra vocês derem uma olhada. E aqui, ó. Também vou dar uma entradinha aqui. Fica o Drive. Acho que aqui, galera, não dá pra ver, sabe? Vou botar aqui, ó. Sonic Knuckles. Sonic Knuckles. Tá? Vou botar aqui esse Sonic Knuckles. Deixa eu ver uma diferença aí, ó. Esse aqui é muito mais vivo, galera. A imagem. E aqui, mano, não vai dar pra ver. Ó. Eu faço aqui, ó. A tela não... Esse aqui, ó. Já não dá pra ver nada. Aqui, ó. Acho que tá dando pra ver. Mas aqui, ó. Ó. Faço assim, ó. De qualquer hora não dá pra ver. Esse aqui já não. Eu vou botar aqui uma parte. A cor desse aqui é muito vivo, tá? Dá um pause aqui. Se não, vai ficar mudado. Cara, load state. Ó. Eu posso virar o Super Sonic aqui, ó. Virar o Super Sonic aqui. Ai, caralho. Dei mole, cara. Peraí, deixa eu download aqui de novo pra vocês verem. Depois de velho que eu fui ver isso aqui. Virar o Super Sonic aqui logo. Ó. Que é pela fã. E aí, pros dois. Esmeraldas. É. Mas vamos ver, galera. Só pra abrir o jogo aqui. É. Vou falar pra vocês aqui agora. Cara, eu gostei demais disso aqui, cara. Que essa tela é muito bonita. E eu não, assim. Eu faço coleção, né? Eu gosto de console, assim. De mão também. Que eu só tenho esse. Que eu não tenho tempo suíte, mas... Pelo preço aí também. Pela biblioteca de jogos. Que eu queria mais pelos exclusivos. Mas, infelizmente, galera. É caro demais. Aí, desanima. E, assim. Aqui, eu gostei muito desses atalhos, ó. Que você mexe no brilho, ó. Eu boto muito brilhoso. Aí, estoura aqui, né? Vocês não conseguem ver. Mas é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Tá perfeito esse console aqui, cara. Pela idade dele. Tá muito bonito. E o preço valeu muito a pena. Veio com cartão de 1GB. Eu botei logo de 32GB aqui, ó. Com adaptador. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Vem ver. Botei logo um adaptador nele. Com cartão de 32GB. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o cartão. Esse aqui é o adaptador. E 32GB logo. Porque o outro de 1GB não dá pra nada, tá? Eu instalei vários jogos aqui já, galera. E eu trabalhei embarcado também. Eu vou jogar bastante, cara. Esse aqui eu vou jogar bastante. E a carga tá muito boa. O mal desse street aqui, cara. Aqui, ó. Não tem como nem tirar a bateria, cara. É um negócio bem... Uma versão bem bruta mesmo. Entendeu? Olha só. Ele abre todo. E esse aqui, ó. Essa bateria parafusada aí complica demais. Já esse aqui não. Esse aqui, ó. Eu já peguei bateria extra pra ele. Porque, pô. É muito fácil. Eu venho aqui, ó. Aperto aqui. E arranco aqui e sai, cara. Então é muito fácil. A bateria dura bastante, tá? Eu embarquei e... A bateria, cara. Ela durou. Eu não joguei tanto, né? Mas as vezes que eu joguei... Carreguei uma vez só e... Foi direto. Na vinda pra volta, pra casa... Zerei dois joguinhos, assim, de Metal Slug. E dois de Nintendo. Uma Wii Marjard. E acho que foi... Outro jogo lá que eu zerei. Acho que é Final Fight. Aí foi de boa, cara. E, cara... Essa entrada aqui também, ó. É pra botar na TV. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou jogar também. As vezes você vai... Dar um rolê na casa da sua avó aí. Da sua tia. Não tem nada pra fazer lá. Aí você senta e joga. Claro que... Você tem seu celular. Você vai jogar alguma coisa. Mas... Eu sou fã assim, cara. Meu negócio, ó. É botão mesmo. Eu não gosto de nada touch, não. E... Pô. Eu gostei demais, cara. Valeu muito a pena. Essa loja aqui, ó. Ela não funciona, né? Só a gente continuou. Mas a comunidade gosta muito desse consolezinho aqui, cara. É bom demais. Aqui eu tenho dois GTA. Ó. Vou mostrar aqui meus jogos pra vocês aqui, ó. Ó. Começar do início, né? Pício da peça é muito bom. Você é um era aqui. Que esses dois jogos é igualzinho do Play 2. Só pega um pouquinho de gráfico. Esse aqui é o Master 6. Sai pro fio de Play 1. Mega Drive tem vários jogos. Penteando vários jogos. Tem o Crash clássico de Play 1. Crash e o Vani, que é o melhor na minha opinião. Tem esse aqui que é jogo de... Arcade, né? Tem o... O... Cadillac Dinossauro. E tem o Punisher, né? Que é o... É... Tem o Narutinho aqui, né? Que é o Sancto Ball. Eu já quei um Naruto. Tem... Tem o Siphon Filter aqui. Tem esse Budokai. Tem Kashi 4 aqui. Que é um mod que o cara botou. Que tá muito legal. Tem muito personagem do Dragon Ball Super. Ficou muito legal. Se vocês quiserem eu mostro o Gameplay. Tem X-Med. X-Shan. Acidente Evil. 3. Dino Chris. Tem Metal. Slug. Anthology. Que tem todos os Metal. Tem Dante's Inferno. Que é o jogo de Play 3. Que... Não sei como que esse jogo tá aqui. Mas o gráfico dele é bem reduzido. Tem aqui o melhor, na minha opinião. É Ultimate Alliance. Que é até melhor do que esses jogos novos aí. Que tem hoje em dia. O 2 não é bom. O 3 não é bom. Então... Esse aqui é até melhor do que os Vingadores, na minha opinião. Tem o Harry Potter aí. Né? Que não é muito bom. Prefiro de Play 1. Angry Birds. Tem esse... Emulador de Game Boy. A diferença é aqui. Que tem o Dragon Ball. O jogo arcade também é muito bom. Tem o God of War aqui. Que não pode faltar. O Change of Olympus. Tem o Marvel... Esse aqui é o melhor jogo depois... É... Do Marvel vs Capcom 2. Na minha opinião também. Nite Fire Speed não é tão bom, né? Quanto o original de PS2. Tem o outro aqui. O God of War, né? O Ghost of Spar. Tem o GTA Liberta City Stories. Tem o GTA... Não. Esse aqui é o Vice City Stories, né? Cidade aí que vai ser no GTA 6. Confirmar. Aí tem aqui o Leberta City Stories. Mas eu... GTA pra mim o cara tem que saber nadar. Tem Blade, Play 1. Revert Mode, Play 1. Bomberman, Play 1. Que é o melhor na minha opinião. Taking of Fighters tem... Do 97 até o 2003. Tem o Fighting Force 2, Play 1. Fighting Force. Dino Crisis. Crash Bandicoot. Star Wars. Jedi Power Battle. Que eu gosto muito. Ih, cara. É uma infinidade aqui. Fora os jogos que não tá aqui. Que tá no outro cartão. Ainda tem 728 aqui. Livre. Que dá bastante jogo de Play 1. Mas no final é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? É... Eu fui correndo comprar esse aqui, cara. Que tá muito legal. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Mas... Detalhe aqui é mínimo, cara. Eu vou desligar ele aqui agora. Pra mostrar a tela aqui como é que tá. Tem... Tem tipo assim... Algumas coisinhas aqui na tela. Mas é... É mínimo, cara. É mínimo. Tá ligado? Você joga aqui tranquilo. Quando o visor acende. Isso aqui é imperceptível. Se abrir ele aqui. Dá pra tirar. Mas eu nem vou abrir ele não. Deixa ele aí quietinho mesmo. Já esse aqui tá zoado demais, cara. Dá pra jogar? Dá. Mas... Aqui não dá, cara. Parece... Talvez... Dá pra achar aí que tá bonito. Mas... Tá demais, cara. Tá muito ruim jogar esse aqui. Só se tiver a noite mesmo. Dá pra jogar normal. Mas eu vou ficar aqui com o maior carinho com esse console aqui que meu irmão me deu. Foi o primeiro contato que eu tive com um portátil na vida. No caso, um PSP. Mas ele tá bonzinho também. Ele é muito bom. Os botão aqui tá perfeito. Entendeu? Funcionando. Tem poucos jogos aqui, né? Não tem aquela infinidade toda. Mas... Dá pra se divertir com esse aqui também. Com o Píncipe da Pérsia. Uma aranha. E... É muito jogo que tem aqui, galera. Botei até uma foto de fundo minha ali correndo no mato. Que eu gosto de gravar no mato. Mas... Pô, cara. Eu acho que eu paguei bem isso aqui. É muito bom. E vai... Vai ficar guardado aí, cara. Eu achei fantástico que... Pô, essa caixa aqui, cara. Tá ligado? Eu achei muito legal isso mesmo. E veio um carregador. Um cartão de mão. E o MDzinho que tá aqui. Esse aqui, ó. Queria a capinha, né? Mas tá bom, né? Porque eu tenho outros aqui que tem capinha. Isso é realidade, cara. Porque ninguém compra isso aqui, né? Eu desbloqueio o fácil. Cara, não vai ficar usando isso. Mas é isso aí, galera, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, curta. Se inscreve. E... Se vocês quiserem, eu... Eu vou... Em breve vou mostrar aqui o fio pra jogar em HD na TV. Em Fusco, hein? Sem corte, tá? A imagem completa. Valeu, galera? Então é isso. Valeu e tchau.